E ae seus danoninhos, tudo bom? Bom galera, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com essa linda cabecinha, essa cabeça de caixa d'água Me respeita! E galera, hoje eu vim aqui pra trazer um vídeo que vocês gostam muito, que é meu irmão reagindo aos funk pesadão Bom galera, antes de começar o vídeo aqui, eu queria pedir pra vocês me seguirem lá no meu Instagram Que é esse aqui que tá aparecendo aqui embaixo, ó, que tá aparecendo aqui do lado, ó Eliton Jones, vão lá e me seguem Porque lá é a rede social onde eu tô mais ativo, onde eu mais me comunico com vocês Então se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, vão lá e me seguem no meu Instagram Bom, rapaziada, e a meta de like pra esse vídeo é de quantos likes? 40 mil! 40 mil? 40 mil Vixe Maria, 40 mil tá difícil, mas vamos tentar, né? Galera, se esse vídeo bater 40 mil, eu trago meu irmão reagindo a mais funk aí Como vocês gostam muito, então eu trago Bom, rapaziada, a primeira música que ele vai reagir aqui vai ser Eu Parado no Bailão Eu Parado no Bailão Bailão! É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela, pra bater uma relação Hoje nós nem conversa Coitado, cara No Mandela O que que é Mandela? Rapaz, cara, eu não sei, se eu não me engano, eu não sei se Mandela é uma cidade ou se é um bairro, mas se eu não me engano é um baile Baile? É baile O que que é baile? Baile? Baile o quê? Baile? Baile, baile? Baile! Baile o quê? Baile é... Baile é uma festa, onde o povo fica dançando, entendeu? Baile Ah, tem bolo? Eu me joguei em Mandela Meu vídeo Coitado, cara Ele tava querendo ele e ela não dava atenção O quê? Ele tava querendo ele? Não Ele tava querendo ela e ela não dava atenção O que que é o Zé Droguinha? O que é Zé Droguinha? Zé Droguinha, Zé Droguinha é um cara que mexe com merda, sabe? Merda? Que menina é essa? Não vou virar um Zé Droguinha Bom galera, a próxima música que ele vai reagir aqui vai ser do MC Neguinho do ITR e MC de Gu, Forte para a Sorte É um pássaro Pá da merda Pá da merda Chá de picante? Chá de que? Chá que é bom Chá que é bom Ah achei que era chá pra bom É o chá que vai ser bom para a pessoa, entendeu? Vai tomar e vai ficar saudável Sente com tudo lá dentro? Como assim? O chá, né? O chá vai fazer um efeito tão grande lá dentro de você que você vai melhorar na hora Tomou o chá? Pum! Sente com tudo lá dentro que você vai ficar melhor agora Será você sentimento? Então vem sentar com a bunda O MC Pedrinho com o MC Rafa original Toma a papai na cara 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 Vem fazendo a posição Posição de que? Posição Quando você vai jogar futebol Aí o cara não fala assim Fica na posição aí atacante É isso É ele vai ficar na posição de atacar entendeu? Ou então ele vai defender Não sei Aí fica a critério dele Ai Os menino é ruim É por caspa Minê Ui De futebol? É ruim de futebol Toma a chá? É tomar chá É tomar chá A próxima música vai reagir aqui A última né Vai ficar querendo MC Don Juan É Me dá por causa da minha fama? É Dá atenção pra ele Por causa da fama dele Porque antes não dava entendeu? Aí agora dá atenção pra ele Agora entendi Vai ficar querendo O mundo é um geroína só que eu saio perdendo Vai ficar querendo Já sabe essa música? Já Só um geroína só que eu saio perdendo Mais uma Tá ligado Pau 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 Bom galera se eu for o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou tem que fazer o que cara? Deixar o like e inscrever no canal É isso ai mesmo Então é isso Falou Tamo junto É nóis E tchau Matheus Gomes da Réu